Louvre Citroën, não tá aqui de brincadeira em 2014 não, gente, dá uma olhadinha aqui porque o novo Citroën C3, o melhor da categoria, foi eleito pelos críticos mais exigentes, os clientes, ó modelo Origini 1.539, 990 com taxa zero, tricampeão, com o melhor custo de reparo da categoria 3 anos de garantia ainda, preço fixo e revisão, hein aproveite e venha pra cá, faça o seu test drive, porque sem dúvida nenhuma eles não brincam não dá uma olhadinha aí, ó, Citroën C3 Picasso, modelo GL 2014, 45,990 à vista, com taxa zero também Citroën Aircross, modelo GLX 2014, 53,990 com taxa zero, vem aqui pra fazer o seu test drive Citroën C4, modelo GLX 2014, 51.290 reais à vista, vale a pena, corra pra cá endereço facinho, gente, aqui em Guarulhos, a rua Bartolomeu de Gusmão, 316, Jardim Santa Francisco telefone 2468 5555, aproveite e venha pra cá, Luvres Cintroën, não tá pra brincadeira não, hein Tchau, 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 tchau